O Brasil Batucou É traicêna, Portela! Vem! Vem! Vem comigo, minha águia! No sangue e na pele, no sagrado segredo, recebo o mundo sem medo, herança de minha avó. O que há em nós não é perfeito e nos fez sobreviver, nosso amor, nosso poder. O Mocundé, o sorvete sou fruto, mulher, matei a caroína, quem der, rainha preta, sua peça o menino, um pouco, tem óleo de gente na dor. Alma terreira, seu pólo africano é meu lar, corpo do Deus, ser filho da águia. E Emmanuel já segunou se falando, vai a noite na imensidão, e o coração foi passado junto ao seu. O apago lhe guiou na travessia, meu corpo cantava e dizia, adeus lindar, dava amor a Deus. E Emmanuel já segunou se falando, vai a noite na imensidão, e o coração foi passado junto ao seu. E Emmanuel já segunou se falando, vai a noite na imensidão, e o coração foi passado junto ao seu. E Emmanuel já segunou se falando, vai a noite na imensidão, e o coração foi passado junto ao seu. E Emmanuel já segunou se falando, vai a noite na imensidão, e o coração foi passado junto ao seu. E Emmanuel já segunou se falando, vai a noite na imensidão, e o coração foi passado junto ao seu. Nossa cor, nosso poder, senhora do meu afeto, ia, a dona do meu destino, ia, vá, ginga da portela, sempre acalanta, nega que bala, usama. Senhora do meu afeto, ia, a dona do meu destino, ia, vá, ginga da portela, sempre acalanta, nega que bala, usama. Oh, outro pé, no seu bem sou fruto mulher, a tua gelorina quem quer, a minha preta, sua bênção é que não voltou, tem um olhos que cheio de valor. Uma arremateira, seu palma do canto é meu mar, orgulho meu, ser filho da águia, que levanta, segurou sua mão, vai a noite de uma imensidão, E o coração com o passado chuta ao céu O apago de milho na travessia Seu corpo fantasia Adeus lindar Salva a lua, pente Foi Nanã quem criou Lá na Bahia a saudade apertou Foi Nanã quem cuidou Leu com a maniga e o braço para o corral Sangue na pele, flagrante, segredo Recebo o mundo sem medo Que lança de minha voz Levanta e senta a voz da coragem Com outras cantantes Sua dor não chapa, só a coragem Minha mãe, sua ancestralidade Nossas mães, é ouro de roxo E lê de liberdade Malê, malê, carro, carro Contra a covardia A revolta de chuva O que a irmã não é defeito Ilustrei sobreviver Nossa cor, o nosso poder Senhora do meu afeto E a dona do meu destino 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 uses com frio Segura a rainedar Vem com color Vem com samba É isso ai! Vem comigo, Portela! Tchau, tchau.